Ele era pequenininho, do tamanho de um rato Dino, dino, dino com a mãozinha de cavalo Ele só queria fumar o... Se inscreve aí e deixa o like aí, mano, na humildade da cenoura Já deixou o like, se inscreveu em menos de 3 segundos? Mano, até um deus Prometo nunca pegar sua avó Oh, o dono da cidade chegou Me dou no diálogo que tira carro Escolta de soldados preparados Eu tô, poderoso chefão Aprendeu comigo Quanto cê quer, tem 5 milhão Toma o troféu, pai é patrão Te compro mané, dinheiro na mão Padrinho já é placo de montão Me tiver que tiro, vamo conversar E no diálogo negociar Ah, 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 yeah Escute, hermano, estás me entendo Quero engaiar-me e eu não entendo Um mundo novo que estou acendo Cê não tem conhecimento Que recadão se acerta Pro cara da lâmpa é o filho da mãe Caçando de peixe na rede, apanho Hoje vou caçar no lepe piranha Sei como vai cara Vejo minha mão, você vai ter palma Contra o bote vai ser só rajado Tipo esse bote correr de granada O rosto não brinca comigo Ou é meu amigo, ou é inimigo Cabe, tu tênis, o futuro lindo Mas quer me trair, eu vou pôr de castigo Minha logo é uma Almaleta Caçando de peixe na rede, apanho Hoje vou caçar no lepe piranha Não tem problema demais Pro seu que tão Seu culpa é cara Vejo minha mão, você vai ter palma Contra o bote vai ser só rajada Rachada Ouve um som Tipo esse bote correr de granada Se canar com o teu quadrinho Sim, eu tenho Tó, 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 tó É o gabi da lamba Então abre o espaço Porque o pai tá passando Empilhando money com meus manos Sabe que minha topa tá lucrando Muito drip nesse pano branco Nossa, essa parte salvou R34 ou com a minha Lamborghini Tu sabe que eu nasci pronto pro crime O teu headshot virou gif Minha vida apareceu no telefone Bota pra foder Tenta correr Boa da chuveira A jumbar do Zé Lé Tu sabe que é o poder Ganha o central Já virou normal Você fala mal Ela tá contigo Mas queria o meu Real bonde da madrugada Quem nasceu pra rua Nunca bata na calçada Sabe que postura não é marra Dando fuga de bloco e rajada Vagadulo não entende nada Então foca no drip do pai Vocês tentam copiar Mas são fraco demais Acelerando o acém Você não pega mais Tô fazendo minha história Empatiz reais Eu tô no pique ao capone Só ligo usando o gotinome Quer me rastrear Tô com o condrone O uísque tá descendo Igual o Danone Nosso lema aqui é só o bozome Cê não aguenta no pote do one Então foca no drip do pai Vocês tentam copiar Mas são fraco demais Acelerando o acém Você não pega mais Tô fazendo minha história Empatiz reais Então foca no drip do pai Vocês tentam copiar Mas são fraco demais Acelerando o acém Você não pega mais Tô fazendo minha história Empatiz reais Podemos trabalhar juntos Tu podes ficar com pequenas fatias No bolo Esse é o bom e velho diálogo Cara, é o seguinte Eu vou te matar Eu vou te matar O meu diálogo é uma Arruma a lenda Cato de peste da rede A gente vai cantar Mulher piranha E mais pro seu que dão Tem como vai cara Mas minha mão do cima tem pau Quando eu vou te fazer Eu sou rachada Rachada O homem só Depois eu me vou te colocar Granada Granada Com tua patria Sim, eu tenho Tô 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 Eu sou brava, mano Quando que lançou essa aqui? Pra esses dias? Eu sou brava, mano Eu sou brava, mano